Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com a vereadora Marcela Trópia, do Partido Novo, vereadora de Belo Horizonte, ela que é a presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Vereadora, bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui à Rádio Super. Bom dia, pessoal, muito obrigada de novo pelo convite, especialmente pra gente tratar de um tema tão importante aí pra nossa cidade. É, que é justamente a volta às aulas, né? E ontem nós tivemos uma reunião na Comissão e na Câmara Municipal que discutiu justamente esse assunto. A gente, inclusive, já trouxe uma reportagem um pouco mais cedo, falando um pouco disso, mas é bom ouvir, claro, como presidente da Comissão de Educação, a vereadora Marcela Trópia. De maneira geral, vereadora, que balanço que a senhora faz dessa reunião ocorrida ontem e que discutiu esse assunto? Bom, o balanço da reunião é de que a Casa entendeu a urgência do assunto. A gente teve a presença de quase metade dos vereadores dessa legislatura presentes na audiência e presentes por um período muito longo. A maioria quis fazer algum discurso e eu fechei a nossa reunião dizendo que a gente já entendeu o quê? Que as aulas precisam voltar. E agora a gente já superou essa pergunta e a gente tem que passar pras próximas, que é como fazer e quando fazer. Mas que é um consenso na Casa de que a Prefeitura precisa olhar pra esse tema com mais urgência. Esse foi o clima da nossa audiência de ontem. Vereadora, o governador Romeu Zema esteve com a gente aqui no Café com Política nesta semana, falou sobre a possibilidade de retorno das aulas presenciais no Estado, é claro, já em março. E aí a gente viu essa questão da Prefeitura de Belo Horizonte com esse movimento da comissão fazendo essa visita a essas escolas, analisando como estão as instituições, a gente vê também protestos de pais da rede particular com os professores também da rede particular e ontem o prefeito Alexandre Carliu deixou claro que pra ele o que precisa ser definido essa volta, esse retorno presencial precisa ser definido pela saúde e não pela educação pensando nos índices do coronavírus na capital mineira. O governo de Minas dando esse ok pra volta às aulas presenciais em março, o senhor acha que fica mais fácil de que a Prefeitura também acate essa decisão e que também possa permitir esse retorno na capital? Olha, Thalita, muito difícil dizer porque a Prefeitura tem se fechado ao diálogo, então eu não sei se necessariamente uma decisão do governador, do governo, da Secretaria de Educação, com os protocolos que estão sendo construídos vai influenciar a decisão da Prefeitura, porque a gente viu isso acontecer ao longo da pandemia inteira. A gente teve várias decisões do Minas Consciente que não necessariamente a Prefeitura quis aderir. E eu discordo veementemente do prefeito quando ele disse que é uma questão de saúde, não é uma questão unicamente de saúde e se fosse uma questão de saúde, a gente tinha que estar olhando para a saúde das crianças que estão adoecendo em casa, que estão perdendo anos valiosos de aprendizado, que estão perdendo ali uma possibilidade de desenvolvimento, de socializar, enfim. A gente está olhando a saúde de uma perspectiva muito, na minha opinião, muito mesquinha e muito reducionista. E digo mais, as políticas públicas não são feitas assim por uma única secretaria. E não cabe a um secretário liderar essa decisão. O líder dessa cidade é o prefeito e quem precisa tocar o seu time para tomar decisões em conjunto e de forma articulada, seja com a educação, com a Secretaria de Saúde, seja com a Secretaria de Infraestrutura, para poder fazer os reparos nas escolas, é o prefeito. Ele não pode simplesmente delegar isso para uma decisão unilateral do nosso secretário de saúde. Vereadora Marcela Trope, a nossa entrevistada de hoje, ela é presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Vereadora, a senhora falava agora há pouco que a decisão, ou melhor, a opinião dos vereadores que estiveram na reunião de ontem é de que as aulas precisam voltar, mas que é preciso definir quando e como isso vai ser feito. Nessa reunião já se avançou em cima disso e o que deveria ser pensado, feito pela Prefeitura? Vocês têm alguma proposição nesse sentido? Bom, vários vereadores trouxeram ideias ali e acho que alguns dos consensos também ficaram evidentes. A gente precisa fazer esse retorno de maneira gradual, de forma híbrida, então não dá para voltar como a escola era antes. A gente tem que fazer esse retorno planejado, em fases, estabelecendo esses turnos aí das aulas, e a gente também precisa fazer de forma facultativa. Ainda existe um grande receio por parte de alguns pais, de outros não, de como vai ser esse retorno, especialmente os pais que estão com filhos na escola pública. A escola, a rede privada está 100% pronta há meses para começar. E hoje a gente tem condicionado essa decisão dos pais, essa liberdade de mandar os filhos para as escolas, há uma decisão de que tem que valer para todo mundo e o setor público não está fazendo a sua parte. Então, isso também foi trazido na reunião de que a gente poderia começar ou com o setor privado ou então com a educação infantil de 0 a 5 anos, em que o índice de contaminação criança a criança é baixíssimo, o índice de mortalidade é quase zero e a gente tem aí uma possibilidade também de começar em um setor que não é obrigatório para a rede pública, a gente tem somente rede privada ofertando as creches conveniadas, etc. Então, a gente conseguiria fazer esse retorno da educação infantil de 0 a 5 anos na cidade e ir começando esse retorno de forma planejada e gradual. E já dava tempo de ter planejado isso, né gente? Ontem nós completamos 11 meses desse fechamento das escolas, já tinha dado tempo de entender o problema, de planejar, de implementar, até de monitorar como seria o resultado dessa decisão e claro, corrigir aí no meio do caminho o que fosse necessário de ser corrigido. O que não dá é simplesmente fechar tudo e achar que isso é solução para um problema, porque não é. O vereador, a comissão pensa também ou já articula algumas ações para que esses alunos, a partir desse retorno, para que essas consequências que a gente sabe que esses alunos vão ter, principalmente aqueles da rede pública, em relação ao atraso, a gente sabe que por mais que prefeituras e Estado tenham oferecido o ensino remoto, a realidade é muito diferente daqueles alunos da rede privada. Então a comissão pensa em algumas ações para tentar diminuir esse abismo, essas consequências que esses alunos provavelmente vão chegar ao retorno, com o retorno das aulas. A comissão ontem não debateu nesse nível de planejamento pedagógico, até porque isso tem que ser feito entendendo a realidade dos alunos. Ano passado a gente teve um grande apagão na rede pública municipal e pelo contrário a gente teve uma premiação que saiu ontem no fim do dia de que o programa de EAD do governo estadual, o PET, foi o melhor do Brasil. Então a gente vê que existem sim disparidades entre rede pública e privada, mas talvez essa distância na rede pública estadual não tenha sido tão gigante do que na rede pública municipal, que ficou 100% sem aulas, sem nenhuma atividade pedagógica no ano passado. E a gente não consegue definir como equiparar e aproximar esses alunos, dos alunos da rede privada, porque a gente não sabe qual foi o tamanho desse dano. Mas com certeza a rede pública vai precisar, inclusive, fazer parcerias com o setor privado para acolher esses alunos. A gente sabe que existe um déficit de vagas em Belo Horizonte, que já vinha de antes da pandemia, e agora com a queda da renda das famílias, esses alunos vão migrar da rede privada para a rede pública. Então vai ser importante sim fazer um diagnóstico, parametrizar esses níveis de conhecimento e com certeza a prefeitura pode aproveitar desse setor privado que está ocioso, com vagas ociosas, por exemplo, para acolher esses alunos de uma forma talvez mais eficiente e que gere um aprendizado também de melhor qualidade. Vereadora, diante dos consensos que vocês encontraram ontem nessa reunião, inclusive o maior deles, de que as aulas devem voltar, precisam voltar em Belo Horizonte, na avaliação da senhora, é possível pensar em alguma iniciativa legislativa? Pergunto, por exemplo, algum projeto de lei que garanta de alguma forma que haja um retorno? Pensar do ponto de vista da Câmara Municipal, o que pode ser feito nessa questão? Bom, a gente já tem se movimentado nesse sentido, eu tenho duas colegas de Câmara Municipal lá em Curitiba, que são também do Partido Novo, que apresentaram e conseguiram aprovar em dois turnos a atividade da educação como essencial. Então a gente deve caminhar nesse sentido aqui em Belo Horizonte também, para que as escolas possam voltar a funcionar, os alvarás sejam devolvidos e que a gente consiga ter esse retorno. Então, nos próximos dias aí, vou conversar com os vereadores que estiveram ontem, que já demonstraram que essa pauta é importante para a gente conseguir articular e também pretendo levar essa demanda para a presidente Nelly, que já é sensível à causa, acompanhou no ano passado todo esse trabalho, recebeu os movimentos lá na casa também, e que agora também pode nos ajudar nessa força tarefa de recuperar a educação de Belo Horizonte. Para além dessa questão da educação, vereadora, qual seria o principal desafio da capital mineira hoje? A gente tem vários desafios. O primeiro desafio talvez seja diálogo. Se a gente não conseguir conversar com a Secretaria de Educação, a gente não vai entender o que está acontecendo. E depois vem vários outros desafios secundários, se as escolas públicas estão prontas, como são esses protocolos, se eles podem sofrer alteração, se a gente vai ter que esperar a vacinação de todos os profissionais da educação para poder retornar às aulas, e quanto tempo isso vai demorar. Acho que os pais e famílias de Belo Horizonte estão desesperados porque não têm informação. E quando a gente não tem informação, a gente tem essa ansiedade ainda maior, e a gente precisa debater esse tema. e com certeza a gente vai estar debatendo isso na Comissão de Educação e em várias outras audiências para poder chacoalhar esse cenário na cidade. Hora do Bate Pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do Bate Pronto. Você, vereadora, já participou, sabe como funciona o quadro, perguntas objetivas e respostas objetivas. Podemos começar? Sim, vamos lá. Volta às aulas. Uma urgência em Belo Horizonte. Postura da Prefeitura nessa questão. Ficou completamente apática na audiência de ontem. Educação e pandemia. Não podem ser algo concorrente. Prefeito Alexandre Calil. Precisa liderar as decisões dessa cidade. Nova legislatura na Câmara. Com certeza chegou com muito gás para debater os problemas de Belo Horizonte. Primeiras semanas como vereadora. Tem sido muito intensas e também muito gratificantes. Realmente me encontrei na função de vereadora. Marcela Trópia, vereadora de Belo Horizonte pelo Partido Novo e presidente da Comissão de Educação da Câmara, conversando com a gente hoje sobre a volta às aulas na capital mineira. Foi a nossa convidada no Café com Política. Vereadora, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui e bom trabalho para a senhora. Muito obrigada, pessoal. Até uma próxima. Obrigada, vereadora.